Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para trazer um deck de grande desafio aqui pra vocês Que o Didi trouxe antes de ontem no canal dele Que eu achei fuera Muito, muito bom o deck Porém, eu caí contra um do... Eu acho que é o maior youtuber de Clash do mundo, se eu não me engano Então é isso aí, eu vou mostrar de repente pra vocês Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal se você é novo Pra gente pegar a marca de 120 mil inscritos E também já deixa seu like aí embaixo, galera Então vamos lá pra batalha, meus caros colegas e amigos Estamos aqui contra o Álvaro845 Pra quem não conhece, ele é um youtuber, eu acho que espanhol, se eu não me engano É... tá aí prestes a bater a marca de 3 fucking milhões de inscritos O que é muita coisa E, mano, eu falei pro Didi, eu falei, Didi Amigo, seu deck é bom, cara Mas... mas, porém, tá todavia É muito difícil contra a Lava Round Eu achei uma dificuldade extrema Nesse desafio aí, essa daí foi minha terceira derrota E foi a terceira derrota pra deck de Balão e Lava Round, cara As três derrotas que eu tive nesse desafio foi pra esses decks Vocês podem ver que ele já levou minha torre, tipo, com menos de um minuto de partida A minha torre já tinha ido pro saco, já Vocês vão ver que ele... mano, é uma facilidade incrível que ele conseguiu levar minha torre, mano O deck é bom Eu ganhei muitas batalhas já Eu já tô farmando muito no grande desafio Porém, é o que eu falei pra vocês Eu ainda não consegui encaixar esse deck Pra conseguir defender contra... é... deck aéreo Eu sofri muito pra conseguir fazer essa defesa Quer dizer, essa defesa não, porque eu tomei uma surra Mas eu sofro muito pra tentar defender Vocês podem ver que ele é um deck Vocês vão ver quando eu estiver jogando depois Ele é um deck rápido Onde você força o cara a usar flecha, bola de fogo, zap, enfim Tudo que o cara tiver ali de magia que dá dano em área Porém, ele tem o que pra defender aéreo? Ele tem um mega servo E tem o... os três goblins lanceiros da gangue de goblins Apenas isso E o foguetão, né? O zap, enfim Apenas isso, mano Fora isso, não tem nada Não tem mais nada Então fica... fica... Difícil de defender, mano Principalmente um lava round Ainda mais que o cara tem um lava round e um balão O lava round não é nenhum problema Se o cara tivesse só o deck de lava Eu acho que eu conseguiria sem problema nenhum defender O problema é quando ele joga o lava e depois joga o balão, cara Ou eu defendo o lava ou eu defendo o balão Às vezes o posicionamento que ele fez ali com o balão Eu não conseguia colocar meu mega servo ou enfim Alguma coisa atrás pra defender ali E aí eu já desesperei Já joguei betifoguetão ali Joguei qualquer coisa ali, ó Então o bagulho... bicho, é cabuloso, mano Olha lá, vocês podem ver que ele já levou meu mega servo Não tem muita coisa pra fazer, ó Já levou com a explosão do balão Ó, vocês podem ver que eu nem toquei na torre dele Se eu não me engano, acho que Um tem 300 e pouco de vida Outro eu mexi em 100 e pouco Na hora que ele jogou dois lava round e dois mega servos Eu já falei, vai filho, leva, vai Vai, dá três coroas Eu já comecei a me mandar no WhatsApp pro Didi Falei, ô Didi, esse bagulho é bom, mas Poxa, tem que ver um bagulho pra defender a área aqui, parceiro Porque olha isso, mano Dificílimo, mano Essa é a real E o deck é basicamente este daqui, ó É zap, é... o foguetão O foguetão eu gosto de usar sempre ele escondido Eu tento segurar bastante ele pra não usar Pra, no caso, se eu precisar no final de um foguetão Pra eliminar a partida, eu uso Então tem também fornalha Tem exército esqueleto, mega servo Lançador, gangue de goblins E o barril de goblins É um deck, igual eu falei pra vocês É um deck que gira muito rápido Ah... então você força muito Seu oponente a jogar zap, flecha, bola de fogo E você consegue defender Basicamente de tudo Menos de lava round com balão Que eu ainda não consegui defender, mano Bom, galera, então vamos aqui abrir O nosso grande desafio E vamos puxar nossa primeira batalha aqui Pra ver o que a gente faz De bom E vamos torcer pra não cair deck de lava round Pelo amor de Jesus Vamos lá Já vou jogar minha fornalha aqui Mas vou jogar desse lado aqui Porque eu sei que ele vai jogar os servos Que é padrão jogar o... Gigante real e os servos Beleza, deu um daninho na torre Já tá valendo Joga o lançador aqui Ah lá, falei que ele ia jogar os... O... Hum, foguetão Ok, beleza, beleza Sem problema Bora jogar um barrilzinho aqui Ok, beleza, beleza Tranquilo, galera A gente... A... 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 O intuito desse deck é isso mesmo Você ir minando a torre do seu oponente De tão chato que é Você vai jogando bastante coisa Bastante coisa O espírito de fogo do... Da fornalha vai pegando ali Até você ter a... O dano que você precisa com o... Foguetão Vem cá Aqui, beleza Pelo que eu vi Eu acho que ele não tem zap Essas coisas assim Uau Gastou uma bola de fogo Ok Vocês viram O deck é extremamente chato Cara Extremamente chato Já bota mais uma fornalha aqui Não pode dar descanso pro cara E é um deck igual eu falei pra vocês É rápido É rápido É pá Pum Pum Pá Pá Pum Pum Pá Não pode dar Não pode deixar o cara descansar Se você der uma brecha pro cara Já era Então o intuito é esse mesmo Senta a pipoca aqui Vou jogar o lançador aqui desse lado agora Olha lá Jogou Só que ele jogou no meu lançador Mano Eu não sei se Eu não jogaria no meu lançador não Eu acho que ele não sabe que a gente tem Foguetão Vai filhão Vai filhão Vai filhão Vai filhão Beleza Eu tinha que gastar meu foguete Se eu defendesse ali A probabilidade de eu não conseguir Era alta também Então vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que agora o bagulho ficou doido Parça Joga aqui E o cara tem magia pra caramba No deck dele Mano Ele tem foguetão Tem bola de fogo Vamos na miúda Vamos na miúda Olha lá Jogou foguetão Ok Ele jogou foguetão Agora a gente faz o que? Agora a gente faz um puxa aqui Vamos que vamos papai Vamos que vamos Olha lá O bagulho é deixar o cara louco Bota mais um aqui Bota mais um aqui Bota um aqui Mano O cara tem muita Mano O cara tem muita coisa No deck dele Velho Caraca O cara consegue fazer O deck dele Mais chato que o meu Mano Olha que é difícil Sem parceiro Boa Beleza Beleza Ele deu uma vantagem Agora pra gente Sensacional Mano Ele vai tentar Fazer A vitória Em cima do foguetão Ah não Errei o zap Puta merda Errei o zap Vai, 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 vai Boa Espírito Ah lá Ele vai fazer a vitória Ele quer fazer a vitória Em cima do Do foguetão A gente não pode deixar ele ganhar antes Vai moleque Vai moleque Vai moleque Se ele jogar mais um foguetão Perdeu Vai perder agora Olha lá Perdeu Agora Já era Viu galera É um deck muito chato Mano Você fica Ó Ó Papapapapapá Você tem que forçar E encher o saco do cara Até Até você ganhar Eu não arrisquei nessa daí Com o foguete Porque A probabilidade de eu Usar o foguete Ele fazer algum contra-ataque Alguma coisa Igual eu tava forçando ele Sempre que ele usava o foguete Eu sentava a tropa lá pro ataque Pra ele defender E forçava E forçava É difícil mano É muito difícil Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo Deixa o seu like E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui